Hoje caminhamos como cegos em busca da felicidade, ouvindo coisas aqui e ali. Uns dizem que a felicidade está no meio de um monte de bens materiais, mas depois acaba, aí fica aquele vazio. Outras pessoas dizem que a felicidade está no calor de um relacionamento, daquela paixão, mas a paixão também acaba e a felicidade não fica. Agora, existem aquelas pessoas que afirmam que a felicidade está na religião, mas a religião, eles não se acertam. As religiões brigam, as religiões discutem entre si. Talvez o grande segredo da felicidade esteja dentro da gente e dentro de nós o pedido é por respeito pelos limites. Por exemplo, não falar mais do que deve, não comentar o que não se sabe, não gastar além das posses, não aceitar situações que ferem a nossa consciência. E buscar uma maneira simples de se ligar a Deus e, ó, agradecer. Agradecer por tudo. Agradecer até aquilo que você não entende. Assim, a vida se mostra muito mais, mas muito mais simples do que a gente pode imaginar. Sabe por quê? Porque ser feliz é o estado íntimo e pessoal. É algo que a gente pode dividir, mas jamais a gente pode tirar alguém da felicidade ou tirar a felicidade de alguém. Te desejo um feliz Natal de muita paz, de muita luz boa, luz positiva na sua vida e de muita esperança. Tá bom? Feliz Natal pra vocês. Tchau. 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 Tchau.